E aí pessoal do YouTube, mais um vídeo Vou fazer um vídeo hoje tocando sertanejo Só pra testar a qualidade E pessoal Eu acho que eu já descobri onde fazer o barulho Era bem aqui Essa caixa foi tão mal feita Que essa madeira tá meio quebrada Aí ficava fazendo barulho Mas já botei um parafuso ali Que tá dando conta Não tá fazendo mais barulho Vamos lá O volume tá no máximo Vou botar aqui Vamo aumentar, vamo aumentar Vamo aumentar, vamo aumentar Vamo aumentar, vamo aumentar, vamo melhor Doideu, car機 é preciso Comigo, minha justinha de sopa Vamo abrir a rádio mais Comigo, meu Stewart Vamo aumentar, vamoamba Eu acho que já tem todo Claro que não dá, vai para o bok Vamo ter o frio, vamo ter o frio Vamo ter o frio, vamo ter o frio Vamo ter o frio Vamo, One, 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 One Vamo ter o frio Eu quero ser אלhante Craio de estar apenas porontou cao da paz E fez tudo pra que f Video pra comoancesou Se porontou com meus poderosos Droga da paz E fez tudo pra que você estava Vai, 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 não é dela, minha mulher quer mim E com fala que eu não é cív grip, mas eu não sou Devo te terá, píldo e aliás, vai desculpar Eu não tenho a ver que eu não salvá tudo o tempo Eu não tenho a ver que é uma bola, não tenho a ver E vai estar em casa, gente, assim a minha cabeça Você não viu, mas eu não vi a minha cabeça Eu não tenho a ver que eu não sei Você não vai dar nada, eu não sei Eu não sei se você não vai dar nada Eu não sei se eu não posso Valeu pessoal, é isso aí